Antigo ministro da cultura, Jomo Fortunato, assaltado e amarrado na sua residência por marginais, cerca de seis elementos, ainda com as identidades desconhecidas, assaltaram na manhã deste sábado, 28 de outubro, a residência do ex-ministro da cultura, Jomo Fortunato, na urbanização Nova Vida, em Luanda, sendo que os mesmos encontram-se foragidos. Segundo informações avançadas pelo Namira do Crime, os marginais estavam munidos com armas de fogo, e além de protagonizarem um assalto, amarraram a vítima e outras pessoas que se encontravam na sua residência. Os implicados pressionavam as vítimas a dizerem onde estavam os valores monetários. Conforme a mesma fonte, os marginais levaram uma viatura de marca Land Cruiser, um telemóvel de marca Samsung S20, um relógio, avaliado em 1.800 euros, um computador de mesa de marca HP, uma tela de marca JVC, 04 televisores plasmas de 42 polegadas, duas colunas de som, quatro telemóveis de marcas diversas e quatro cartões multicaixas, que já foram bloqueados pelo lesado. Obrigada por assistir! O que tens a dizer sobre este assunto? Deixe seu comentário e like, teremos muito gosto em lhe ouvir!